TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade, é você. Oi pessoal, oi gente, olha, chegamos então, né, Natal, Ano Novo, chegamos no final desse ano, né, e o programa hoje, entre amigos, está muito legal, muito especial. Eu vou fazer bem diferente, eu vou trazer para vocês um grande especial mesmo, aonde eu vou trazer algumas das grandes atrações que durante esses, né, últimos anos, né, vamos dizer, depois da pandemia, né, nós começamos a trazer aqui vários artistas, então, escolhi aqui alguns artistas, todos foram bons, né pessoal, mas fizemos assim como o nosso tempo, a gente não tem tempo para colocar todo mundo, então, alguns, né, alguns artistas aqui, super estrelas, muito legal, enfim, o nosso programa hoje está muito especial, é o nosso especial de Natal, de Ano Novo, enfim, aproveitando já nesse começo de programa, desejamos um feliz Natal para todo esse nosso povo lindo, não só da Fortaleza, não só do Brasil, mas do mundo, porque nós estamos, além, né, de estarmos aqui na TV Câmara de Fortaleza, né, através do canal 7.2, estamos também pelo YouTube, né, pessoal, pelo meu canal do YouTube, Eduardo Braceno, e também pelo canal da Câmara Municipal de Fortaleza, sim, eu não posso me esquecer de mandar um beijo, um abraço para todos que moram aí nessa linda cidade, chamada aqui, Xerarubim, e essa região toda aí, aonde também o nosso programa passa através do canal 180 da Brisa Net, é isso mesmo, quero mandar um abraço para todos que fazem parte, feliz ano novo para você, feliz ano novo para você, Sérgio Machado, a nossa querida Amanda Magalhães, um grande abraço, e a todos que fazem parte desse grande grupo, que é da Sertão TV, um beijo e um abraço. Bom, o nosso programa hoje está super legal, como eu já falei, né, então, vamos começar, né, trazer então as nossas atrações, ela esteve aqui, foi muito legal, canta com, sabe, ela é linda, canta demais, vamos começar com ela, com ela, Duda Freitas, vamos lá! Quando o sol escurecer e a lua se apagar, as constelações e estrelas não mais existir, e a lei da gravidade toda se abalar, toda raça humana em choro é chegado o fim, toda natureza em fúria, fortes furacões, Tinha tsunamis, terremotos, grandes explosões, confundir a mais ainda a ciência atual, profecia e se cumprindo, vejo os sinais, um grande evento esperado e escrito pelas mãos de Deus, o arrebatamento que o profeta anunciou, E as crianças que louvavam desapareceram, o jardineiro que plantava desapareceu, O grande dia da colheita, juízo final, eclipse total Não quero ficar nesse mundo não, ser amor de choro na tripulação Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Não quero ficar nesse mundo não, ser amor de choro na tripulação Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento E as crianças que louvavam desapareceram, o jardineiro que plantava desapareceu, O grande dia da colheita, juízo final, eclipse total Não quero ficar nesse mundo não, ser amor de choro na tripulação Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Não quero ficar nesse mundo não, ser amor de choro na tripulação Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Vou voar, vou voar, vou voar nas asas do vento Vou voar, vou voar, vou voar nas asas do vento, não quero ficar nesse mundo não Será muito choro na tripulação, eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Não quero ficar nesse mundo não, ser amor de choro na tripulação Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Eu quero voar bem nas asas do vento, estou me preparando pro arrebatamento Porque ele também esteve aqui com a gente durante esses anos, não foi muito tempo não A nossa querida, que também tem um trabalho especial com crianças, é a Tia Samila Vamos rever Imagina só uma orquestra, juntando toda a bicharada da floresta Imagina só uma orquestra, juntando toda a bicharada da floresta O tatu com toda a corda no violão, a dona aranha dando show na percussão A girafa no trombone lá de cima, e o porquinho faz tudo na bateria Imagina só uma orquestra, juntando toda a bicharada da floresta Imagina só uma orquestra, juntando toda a bicharada da floresta Na guitarra tá tocando o leão, o elefante com o baixo bem grandão A cobra não ficou de fora, olha só como ela é Fez reco-reco nas costas do jacaré E pra todo mundo toca certo, o macaquinho muito esperto é o maestro E pra todo mundo toca certo, o macaquinho muito esperto é o maestro Gente, e ele, ele esteve aqui e cantou bem, ele é um grande artista cearense Grande cantor, grande compositor, super conhecido através até dos seus projetos Ele tem grandes projetos com crianças, ele é muito bom, principalmente na área da música né É isso aí, vem aí ele, que vai mostrar um pouquinho mais uma vez o seu momento Paraíba, canta Paraíba Raízes da Angola Chegou da risca do mar Raízes da Angola Virou quilombola Virou capoeira Viver ou aluzar E na cultura brasileira Raízes da Angola Tem o seu lugar É lá no conjunto palmeira Raízes da Angola Ensina a jogar Raízes da Angola Raízes da Angola Chegou da risca do mar Raízes da Angola Virou quilombola Virou capoeira Virou capoeira Viver ou aluzar Virou capoeira E na cultura brasileira Raízes da Angola Raízes da Angola Tem o seu lugar É lá no conjunto palmeira Raízes da Angola Ensina a jogar É palma de mão Bandeira, tabaco e birimba É palma de mão Raízes da Angola É ginga É palma de mão Bandeira, tabaco e birimba Bandeira, tabaco e birimba Raízes da Angola É ginga Bom, quem esteve com a gente também foi o humorista lá de São Paulo Esteve aqui, passou um tempo aqui em Fortaleza Aproveitei e convidei para ele participar do nosso programa Que é o Fabiano Ele é um dos grandes imitadores dos personagens de Chico Anizo E vamos lá, vamos ver alguns momentinhos da minha entrevista com ele Olha só como legal, como ele imita aí os nossos queridos Os nossos queridos personagens que fizeram a história Que até hoje ninguém esquece né Que é o nosso querido Chico Anizo e seus personagens Ah, peraí, um momento Estão ligando aqui para mim? Deixa eu ver aqui, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Oi É mesmo? Que legal, que novidade Rapaz, que bom Olha, gente Ó, é o seguinte A novidade é o seguinte O Fortaleza acabou de contratar o Coalhada, gente Para poder jogar no Fortaleza E aí, Coalhada, o que você acha disso? Vamos ouvir, vamos lá O rapaz está botando aqui o Coalhada, vai Eu acho que vai ser, vai ser bom para o Fortaleza Porque que agora, no ataque do Fortaleza, não contrataram só eu não Contrataram eu, Cotonete e Orelhão Cotonete vai preparar, Orelhão vai abrir na área E eu vou fazer cera Até porque, se eu não fizer cera, não vai ter nada para o Cotonete limpar Eu não é É isso aí Estou aí, marcando nas oito E vamos que vamos, vai Legal Está aí, gente Falhada E nesse mesmo programa Quem esteve com a gente foi ela, a Gisele A Gisele cantou para a gente Olha como ela é linda Olha como é demais Vai, Gisele Eu achei que seria muito fácil poder te esquecer Mas eu não paro de pensar um minuto sozinha com você Vamos deixar o orgulho de lado e vamos namorar Quero te ver o mais rápido possível e poder te amar Me ama, faz amor comigo, me joga na tua cama Fala machinho no meu ouvido Se o que tu quer é ficar comigo Me ama, faz amor comigo, me joga na tua cama Fala machinho no meu ouvido Se o que tu quer é ficar comigo Eita, menina Gisele Queiroz Chama, bebê Eu achei que seria muito fácil poder te esquecer Mas eu não paro de pensar um minuto sozinha com você Vamos deixar o orgulho de lado e vamos namorar Quero te ver o mais rápido possível e poder te amar Me ama, faz amor comigo, me joga na tua cama Fala machinho no meu ouvido Se o que tu quer é ficar comigo Me ama, faz amor comigo, me joga na tua cama Fala machinho no meu ouvido Se o que tu quer é ficar comigo Me ama, faz amor comigo, me joga na tua cama Fala machinho no meu ouvido Se o que tu quer é ficar comigo Me ama, faz amor comigo, me joga na tua cama Fala machinho no meu ouvido Se o que tu quer é ficar comigo Me ama, faz amor Me ama, faz amor Se o que tu quer é ficar comigo Ei! Isso é Gisele Queiroz É ela mesmo, é Gisele Queiroz Mas Gisele que legal Oi! Você está assistindo o nosso programa especial de Natal e de Ano Novo Aqui da nossa TV Câmara de Fortaleza É o programa Entre Amigos hoje Fazendo especial Trazendo alguns artistas Que durante esses anos, os últimos anos Participou do nosso programa E agora estamos nesse momento lindo Nesse momento de confraternização Vamos trazendo então, portanto Os nossos artistas, as nossas atuações Agora gente, ela é Letícia Ferraz Linda essa cantora Veio também aqui, participou Tivemos uma entrevista maravilhosa E cantou Vamos também Essa música maravilhosa Forró das antigas Na voz da LF Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu mal mais do que eu Ninguém se amou Um dia você vai perceber Um dia você vai perceber Um dia você vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais Quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho E vai Me deixa E vai Me deixa que sozinha vá Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Mas se você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Perdido pra voltar Música Música Maravilhosa Eita Borrosão Bora Bracinho Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu mal mais do que eu Ninguém se amou Um dia você vai descobrir Um dia você vai perceber Como que você pensou No meu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez E vai Desaparece Nunca mais Quero te ter Tente entender Dessa vez é pra valer E vai Segue seu caminho E vai Me deixa que sozinha vá Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Mas se você não deu Não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar O nosso programa O nosso programa a gente tem de tudo mesmo Porque eu procuro trazer as músicas dentro do momento certo Em mês de junho é o mês de que? O mês das quadrilhas, o mês do forró E aí eu convidei eles vieram Foi muito bom demais Os Lamparinhos Isso mesmo Olha só Os Lamparinhos Forró autêntico Vamos ver Ei 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 É Ei 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 Nenê Nemêmêmêmmêmêmêmm Nenê Nemêmêm improvem Aconteceu, tão tudo se querendo, tu vem ficar mais eu, oi, neném, neném, mulher E da teu coração, eu me caso com você, nessa noite do samba Nenê, 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 neném, o que aconteceu, tão tudo se querendo, tu vem ficar mais eu, oi Nenê, nenê, neném, mulher, me da teu coração, que eu caso com você, nesta noite de sajão Basta ver, como estou, rejeitado sem meu amor Vem depressa, me abraçar, e por toda vida, nunca mais se separar E por toda vida, nunca mais nos separar Aê, é isso aí pessoal Tchau! Atrás de seus sonhos, Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. É isso aí, gente! Estamos de volta, né? Você está na TV Câmara de Fortaleza. Lembrando que o nosso programa, ele é inédito, sempre nas sextas-feiras, a partir das 21 horas, mas temos muitas reprises e hoje nós estamos gravando um especial Natal, especial Ano Novo, pra vocês, é que estão aí, curtindo aí nossa TV Câmara de Fortaleza. E agora, pessoal, como eu disse, né, no primeiro bloco, que a gente aqui traz tudo, todos, né, todos, assim, vários tipos de músicas, a gente está, forró, é música popular brasileira, enfim, vários artistas. E agora, gente, esse momento foi lindíssimo. Foi um encontro, né, do cover, do cover da banda Guns & Roses, juntamente com a orquestra Vila Lobos. Eles estiveram aqui, fizeram um encontro legal e foi muito lindo aqui no estúdio. Olha, olha só, vamos ver então a orquestra Vila Lobos e também o, é o nome do grupo, é Einstein, Einstein, Rose. É o corpo dos grandes e rosa. Música 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 Pois é, pessoal, que coisa boa, hein? Lindo, não foi? Agora eu vi aí ela, a Rebeca, a Rebeca Câmara, também uma grande artista, famosíssima aqui no Nossa Fortaleza e veio, fez ótima, uma linda entrevista, mas eu escolhi uma música para vocês. Vamos lá, Rebeca Câmara? Música Música Quem te iluminou, quem te viu, quem te clareou, quem te encantou, fui teu pescador, cabo frio te banhou, te festejou, vem me amar. No mar, no mar, no mar que o sol presenteou, seus raios douram a pele dessa flor, Música Minha flor, és tão gentil, azulzinha, cor de anil, do Redentor, Música Pérola do mar, nos cardumes desse olhar, fui pescador, solteu o mar, no balanço, ondas desse amor, imenso, que me fez navegador, sem temor. Música De tantos mares, vi milhares, mas não me encantou, teu canto mares e em mim ficou, Música Pois é gente, que coisa legal, um abraço e um beijão para a nossa querida Rebeca Câmara. Bom pessoal, agora chegou o momento que para mim é bem emocionante. Tivemos aqui também a Tatiana Freitas, minha grande querida amiga, minha linda cantora, e juntamente com ela o nosso querido grande músico, também cantor, é o nosso querido Fred Leão. Certo, eu poderia também nesse especial de Natal, de Ano Novo, trazer um momentinho da sua presença aqui no nosso estúdio. Ele, depois de um mês que ele teve essa apresentação aqui com a gente, ele foi para o céu, ele foi e partiu, e foi uma tristeza tão grande, gente. Mas eu gostaria de rever um pouquinho esse momento, dessa alegria, desse homem maravilhoso, desse grande cantor, desse grande músico, que é o meu querido Fred Leão, ao lado da minha querida, também linda, maravilhosa, Tatiana Freitas. Vamos lá, vamos rever esse momento. Música Música É isso aí, é! Música 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 Oh, I want to break free Oh, I don't want to break free Música Música Pois é, mas que Deus o guarde, né? Estamos aí, né? É isso aí, sem palavras. Agora vamos continuar com o nosso especial, porque agora eu vou trazer, gente, ele, meu querido, uma pessoa assim, linda, um dos melhores, maiores cantores e compositores da nossa terra. Não, não do nosso Brasil. Não, do nosso Brasil. Eu estou falando dele, do cantor Ednardo. Isso mesmo, cantor Ednardo. É um momento difícil na sua vida, na sua saúde, certo? Mas, mas o homem é guerreiro. Inclusive agora, né? Fez um show, não está com nem um mês, fez agora um show, grande show, lindíssimo, lá no Teatro São Luís, no Cine Teatro São Luís, um show lotado. Eu estive lá, foi muito bom. Olha, o show dele foi maravilhoso, foi super lindo e emocionante. Então, eu estou trazendo para você um trechinho da nossa conversa e também uma música, ele, né? Que tiramos de um show que ele fez lá no Dragão do Mar. Vamos lá, vamos ver isso aí. Música Música Eu venho das dunas brancas, de onde eu queria ficar. Música Deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar, meu céu é pleno de paz. Música No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Música No peito enganos mil, no peito enganos mil, na terra é pleno abril. Música Eu tenho a mão que aperreio, eu tenho o sol. Música Sou da América, Sul da América, South America. Música Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia. Sou do Ceará. Sou do Ceará. Sou do Ceará. Música 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 O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços, corpos suados, na praia fazendo amor. Música Eu venho das dunas brancas. Música 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 Meu grande querido, uma pessoa que já tive contato com ele, assim, muito de leve. Música 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 Por outro lado, Deus me deu uma grande oportunidade de eu estar ao lado de quem? Da filha do Belchior Isso mesmo, estou falando de Vanique Belchior Vanique Belchior, ela esteve aqui, cantou, fez o maior sucesso Cantou as músicas do pai, conversando sobre ele, enfim, foi muito legal Então eu vou escolher uma música para oferecer para vocês Nesse nosso especial de Natal e Ano Novo, tá bom? Vamos lá, Vanique Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixem que eu desfido a minha vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho e escrevo em letras grandes de novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente, sim Eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Pois é, gente Agora eu vou falar dela, uma linda cantora Isabela Grande de Fornozeira Ela esteve aqui com o seu acordeão e azul Vamos lá Isabela, é com você Mandacaru Mandacaru Quando o fulor é na seca Mandacaru Quando o fulor é na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor chegou no coração Veia com vida, não quer mais sapato Baixa, é um vestido bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Gente, vocês estão gostando? É uma belezura ver tudo isso aqui E beleza não é só o que você vê Beleza é o que você sente Mas belezura mesmo É escutar essa sanfoninha aqui de oito baixos Do Luizinho Calixto, não é não? Esse instrumento aí que é o grande responsável Por tudo isso aqui A sanfona de oito baixos Junto de Januário Isso aí, meu povo, é pra sempre Luizinho Calixto Quando eu voltei lá no sertão Eu fiz um bar de Januário Com meu fôlei bradeado Só de baixo, 120 Putão preto, bem juntinho Com o negue pareado Mas antes de fazer bonito De passagem por granito Foram logo me dizendo De Itaboca, rancharia De Salgueiro, a moda cor Januário é o maior E foi aí que me falou É o grande Que também deu nome a tudo isso Ao pessoal do Ceará Ele é o meu querido Roger Rogério Vamos lá Ele esteve aqui E vamos mostrar o momento Da sua participação Aqui no nosso programa Entre Amigos Vamos lá Com você, Roger Era tempo, lembrança de si Seda, trapo, farra, puxita Feridas que o passado E o passado esculpiu Tropeçava na culpa no chão Desenhava um retrato sem ti Medo, traças, espanto, canção Escritoras que o ontem, inclusive Segurava a palavra na mão Intuía mensagem, sinais Sentimentos, verdades, então Vertigens que o mundo chegou Seveava a imaginação Desejava cegar ao contexto Trajetória a partir da clarão Sobre as pedras que a vida forjou E que dentro de si ainda estão Carinhar a vida Recontar a história Cada novo dia Ontem e agora Sedução, magia Sedução, magia Futuro e memória Caminhar a vida Recontar a história Caminhar a vida Recontar a história Cada novo dia Ontem e agora Sedução, magia Sedução, magia Futuro e memória Caminhar a vida Recontar a história Pois é gente, esse foi o especial Que eu preparei para você Você que gosta do nosso programa Você que vem acompanhando toda a trajetória do nosso projeto O nosso programa aqui Que é o programa Entre Amigos Esse programa que já tem mais de 15 anos gente E esse ano nós estamos aí Mais uma vez Sempre comemorando Comemorando a cada dia que passa Os nossos artistas Os nossos convidados A cada um que estiver aqui Foi realmente o melhor momento da nossa vida Então por isso E escolhemos alguns momentos Porque poderia ser todos os momentos Porque todos eles foram demais Foram muito bons Mas escolhemos um momento Para que você possa realmente refletir Curtir a nossa vida A nossa história O nosso programa Entre Amigos E agora gente Eu desejo a você Você que está aí agora Olhando para mim Você que está sempre acompanhando Aqui a TV Câmara de Fortaleza Um feliz Natal Um feliz Natal Um ano novo bem lindo Bem próspero E também desejo a todos os meus amigos A toda essa equipe linda Essa família que faz parte Da TV Câmara de Fortaleza A toda a diretoria A todos os vereadores A todos os nossos amigos Enfim A os nossos queridos trabalhadores Eles que ficam aqui atrás das câmeras Os repórteres Enfim Todos queremos desejar nesse momento A nossa TV Fortaleza Um realmente Um feliz Natal Essa família linda e maravilhosa E pedir a Deus Não vamos pedir presente Não vamos pedir nada disso Vamos pedir o que? Saúde Afinal tivemos momentos difíceis aí Uns anos Com a pandemia Foram dois anos de destruição E agora estamos revivendo E vivendo um novo ano Uma nova história Um novo ano está chegando Vem aí 23 2023 Vem aí mais um ano Para que a gente possa comemorar O que? A vida Tchau pessoal Feliz Natal E feliz ano de novo TV Câmara Fortaleza A fortaleza da nossa cidade É você E aí E aí Obrigado.